E aí galera, mais Long Range, agora da Pela da Penha, bora lá? Vou tentar botar a câmera em uma posição melhor, para vocês visualizarem, eu vou ficar mudando isso, olha lá, estou com o cabo ATG, dessa vez do áudio a montanha, a montanha mais alta da minha cidade aqui, basicamente, então vamos ver até onde ele vai dessa vez, estou vendo daqui, e aí, o último Long Range que a gente fez foi dentro da cidade, que eu estava dentro da varanda, então, então acho que deu um, deu uma interferenciazinha, vamos ver, daqui o Dota mantém agora, não tem poste, não tem fio, não tem nada, não está ventando tanto, mas não, deixa eu dar uma ajeitada na antena, para ficar mais confortável, essa dá 26% de bateria, eu gosto de deixar o gimbal dele, aqui assim ó, aí ó, reclamou, não tem problema, não tem problema não, todas as vezes deu 80% aí, bugou a bateria, vamos ver agora, como é que vai ser, baixar essa coisa aqui, deixa a moto ali embaixo, aí a gente vai vendo, 83% bateria, com cabo ATG, realmente, parece que consegue achar satélite bem melhor, então, vamos indo, vamos seguir a idade, essa viagem, não estou nem vendo drone mais, 80% de bateria, vamos ver, vamos ver se ela vai baixar aqui, porque todas as vezes chega aquele buga a bateria, ah, 79%, essa viagem abaixou 79%, vamos virar agora né, todas as vezes chegava 80%, você debugava, 80%, não, tá, tô, tô no cabo, 1.100 km, não, 1.100 km, 1.100 km, 1.100 km, agora 150, 1.300 metros o último long range que a gente fez em cima de montanha assim, na verdade não estava em cima de montanha, mas tive civilização ainda, então aí foi a 2.300 metros, vamos ver daqui até onde vai aí parece que aqui a bateria dele está atualizando certinho 69% a bateria, 68% ele está atualizando ainda 1.500 metros é rapaz, lá na intensidade eu acho que eu não cheguei nessa distância não hein vamos ver se a gente passa de 1.200 e 1.300 metros hoje eu não sei onde o drone está, mas aqui não está ventando não tá, 62% a bateria vou ver ele está 1.9... 1.950 metros está com 62% a bateria 51% sei lá hein 200 pelo porcento se ele passar de 2.300 eu volto 1.000 será a mente não vai retorno de um homem 1.000 ó sim, também não dá nada não cancela aí ó 2.320 volta acho que ele parou através da bateria hein ó, essa é a montanha que a gente tá aqui ó 2.320 2.320 voltar pra casa o papai tem medo né eu só acho esquisito que o retorno de um homem não mexe no gimbal não tem problema não mas dá pra voltar pra casa sim ah tá atrás da bateria ainda 47% aqui ele não bugou a bateria não não eu acho que é porque não tem fio nem nada é a gente levantou o pirote aqui eu não tenho defesa nenhuma ele foi a mais 2.3 vezes não bug não não foi mais não foi mais não foi nada ele foi liso até lá é aqui é o lugar mais alto que tem não é 51% na bateria e tem bateria pra voltar pra casa de boa tomara né o controle também vai tá o único ruim do cabo ATG porque gasto a bateria do controle quando você usa o wi-fi o controle e a bateria do controle duram horrores agora você usando o cabo ATG agora você usando o cabo ATG a bateria não dura quase nada não é é é é e e mil quilômetros um quilômetro falta pra ele chegar tá aqui ué essa é daqui não vai ver ainda não 35% na bateria 34 metros daqui 34 metros de altitude daqui a gente subiu ele e dá pra ver ainda não não é é na altura que ele levantou também ó o vídeo deve ser certinho é 32% bateria 32% já tá 500 metros Vamos ver. 19%. É, pra ele estar sem barulho nenhum, já dá pra ouvir ele. Porque ele é meio barulhento. Olha ali ele lá, ó. Também 90 metros. 27% de bateria. E aí, galera. 25% de bateria já estava descendo. Já? Não, mas é isso mesmo que eu quero. Eu cansei sem querer. Descer na mão minha, que ele desce mais rápido. Cabrinho. Tirar uma de esporte. Descer vale pra minha cara, só de bobeira. Descer vale pra mim aqui, só pra ele me ver. É, 18% de bateria. Então vamos pousar aí logo. Pousa. Aí, filé, galera. Se gostou, dá uma curtida aí. Se inscreve. Faz tudo aí, hein. Show. Adeus. Adeus. Abone. Adeus. Juan. Adeus. Abone. O aman. Obrigado.